Meu nome é Carolina Gonçalves e meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a síntese e a caracterização da nanoferrita de cobalto e aplicação na obtenção do biodiesel. A minha orientadora durante o processo foi a Maria Macedo. Bom, o biodiesel é uma alternativa mais sustentável do que os combustíveis fós-tradicionais. No setor naval ele pode ser usado para alimentar os motores dos navios, substituindo parcial ou totalmente o diesel convencional. Ele é um biocombustível constituído de estres de alquila e usualmente produzido através de uma reação de transestrificação de um triglicerol com álcool metanol ou etanol na presença de um catalisador homogêneo ou heterogêneo. Muitas pesquisas foram desenvolvidas no Brasil, o que é muito bom para estabelecer a liderança no país nesse processo. Foi dentro desse contexto que a gente realizou o trabalho para desenvolver catalisadores nanoestruturados para a síntese do biodiesel. Foi preparado o nano catalisador à base de efeito de cobalto, em razão das propriedades únicas em termos de elevada área superficial e distribuição eletrônica, e que pode apresentar uma grande promessa e oportunidade para novas aplicações na indústria química, permitindo ganho de atividade e seletividade em relação a catalisadores tradicionais aplicados na síntese do biodiesel. Nos objetivos do trabalho, o objetivo geral dele foi sintetizar e caracterizar a nano feita de cobalto e aplicar ela na obtenção do biodiesel. Para isso, a gente precisou fazer sintetizar a nano feita de cobalto, caracterizar ela com algumas técnicas, aplicar o nano catalisador na obtenção do biodiesel e determinar o percentual de éster para o que é uma fotografia gasosa. Na preparação da nano feita de cobalto, a gente fez... Foi preparada a partir de uma solução de sulfito de cobalto. Essa solução foi adicionada lentamente sob a vegetação na suspensão agosa, na temperatura de 90 graus. Os íons de ferro foram reduzidos em sulfito de sódio. Foi adicionado a NaOH-PH13, seguido de formação de um precipitado que foi decantado com a vida de um ímã. O material obtido foi seco à temperatura ambiente e tratado a 300 graus por uma hora no forno mufla e depois caracterizado. Na aplicação da nano feita de cobalto na produção do biodiesel, a gente usa um sistema usado para a reação de transestrificação do óleo de sódio com metanol, para a redução do biodiesel. A reação foi realizada com temperatura constante de 60 graus, sob a vegetação mecânica de 550 RPM. O nano catalisador feita de cobalto foi colocado num becker, adicionado metanol sob a vegetação mecânica constante e em seguida adicionado determinada quantidade de óleo para manter a proporção desejada. Foi estudado o intervalo de reação de 1 a 10 horas, retirando 1 ml após o termo de cada tempo e esse biodiesel foi diluído com ml hexágono, centrifugado e seco na chapa de aquecimento dentro de uma capela para eliminar o hexágono e seguida para a análise da cromatografia. Os resultados apresentados nos picos correspondem à ficha catalográfica. A maioria dos picos são ligeiramente largos e de baixa intensidade, como esperado já, para materiais nanocristalinos. a gente conseguiu fazer um tamanho médio da partícula nanoferráfica usando a equação de Scher e a gente chegou a 10 nanômetros mais ou menos da medida delas. Nesse tamanho de 10 nanômetros, a gente conseguiu ver que já teve uma característica superparamagnética, que é a presença de um campo magnético externo que, quando retirado do campo, a partícula não permanece magnetizada. Esse efeito é observado efetivamente em partículas menores que 10 nanômetros. Nas medidas magnéticas, o gráfico de medida apresentou uma diferença de 5,7 entre a magnetita e a ficha de cobalto, sugerindo que as energias de dois metais nanoparticulares podem contribuir para o aumento da magnetização e desaturação. Na cromatografia gasosa, observou que a ficha de cobalto apresentou um percentual de 60% maior, de 60% que a magnetita, que apresentou 51,2% em 8 horas. Depois dessas 8 horas, a gente não teve uma mudança significativa no gráfico. A conclusão que a gente tirou foi que o material obtido teve características superparamagnéticas, que tem razão do tamanho da partícula, de 10 nanômetros, que foi visto no DRX. O desempenho catalítico do nanômetro ferrita é promissor e deve ser centralmente a redução das suas dimensões para uma escala nanométrica, o que origina um aumento considerável da razão área superficial e volume. Esse nanômetro catalisador de feita de cobalto representa uma grande promessa e oportunidade para novas aplicações na ducha química, permitindo ganho de atividade e seletividade em relação aos catalidores tradicionais.